Música 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 Amém. 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 是大家平安. 今天是我們一年一度的合會. Richard Mirza, Segunda Ao fazer as rev 현биote Para fundir isso Ao invés ao invés Ao invés ao invés Ao invés ao invés Na knight do invés Assim, a gente, em relação a asopsia das filhas de nós, em relação a filhas de filhas e a filhas em pictures, em processos da filhas, são 39 anos, em nome de nós, Então, nós temos que ir à uma primeira vez, ou seja, mandamos uma vez ou seja, ou seja, a gente chama de chance, nãoшт reiça, Então, como ir à primeira vez, nós, quando? Nós precisamos chamar uma nome, ou seja, chamar o nosso senhor, O mesmo ano que você? Mãozinho? Mãozinho? Então, manda você? Chamar o nome, ok? Então, como vamos fazer, nós, como o nosso estádio, A lota é com os dois anos. Pois quando eu vi que há mais de um dia, podemos ver que já é muito bom. Bem, agora estamos a chamar dotor da vida. Agir, o Brasil. A agricultura de Deus. A agricultura do país. A agricultura do país. A agricultura do país. A agricultura do país. O Brasil tem rendimento o país. nos mesd 바로 e-mail 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 Genshong, Melody Im. Amin Tung. Do Vygin. Do Egy. Ó, Cian duck. Do Egyne. Do Egyne. Do something. Tum público v-shu dois-ne-me. Dos bään im. Seu far Por mili Soil 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 Gozun-lin Gozun-fu Un-di-wan Pozun-wan Pocah-yong Len-seum-li Un-le-h-o In-la- fixture Tanюда kiu Tanli kun Li l quan Li l remembers Li l trên aldo like to서 rao 얘기 來 我們這裡 Gui song 滿禮拜 在外面打掇 梁庭 工俱 zug E agora é a eleição, eu vou fazer isso. Ao final, nós temos 18 anos, Então, agora, vamos fazer a nossa primeira e-mãe. Hoje, eu vou fazer isso aqui. Eu vou fazer isso aqui. Vou fazer isso aqui. A melhor parte disso, para nós vermos. Nós não temos tempo de ter esse tempo. Então, vou fazer isso aqui. Então, nós temos que ser um dia 25 anos, Aqui em todo ano, o oginho ao estado com umICE. A gente tem o time-televar o curso com os nossos professores, com esse nosso curso, e meu nome da URBAS. E assim que nós vamos com o curso. O nosso objetivo éовать chamar aeus, visitar aeus em muitos anos, e fazer atender de uma empresa que está aqui. a todos nós que los são l dicen, não i çok foi eu e eu aí esse o tornoinkantes eu c pewni um o o o o esse é o povo de todos os nossos amigos e o povo de todos os nossos professores e os nossos professores e também de todos os nossos professores e o povo que os professores e o povo de todos os nossos professores agora nós vamos para o trabalho o tempo que nós estamos fazendo Nós des CMH face com essa semana no obstáculo de qualquer grupo mídia puente os seus direitos mensal desire, as curas de discos, desde essa série uma série de stories que nós ouvimos sobre ele Os seus líderes são todos os18 dias são os... são até desde quando o pai de Arpanha humanidade se desenvolvei porque no nosso povo é uma ilha, então, vamos ao mesmo deprimuh aqui um semana, em todo o dia a bebe com vocês um dia a bebe e outra nossa situação, há esse problema fica com um recebimento aqui troca a equipe da Rolanda associação, a nossa o número de 1,9 milhão em suja em como nosso grupo em clubes a torreiros vamos para vocês. O senhorasdorna, o senhorasdorna, etc., o senhorasdorna, o senhorasdorna, a senhorasdorna, eu vamos pra você dar um servia, um serviço-se-se. E o senhorasdorna, eu vou para vocês, 40,650 Cdo�� bom? Por isso, o pessoal do nosso melhor張ho, nosso isen portão, niente de Invasion PeloばATO 2008 N stance do rendimento da 2018. A 2001, em primeiro ano Por favor, a gente está voltando para fazer um pouco de coragem de coragem. Para que vocês se a gente olhe para ver isso. É importante, se você não está aqui, pode me ajudar a ver com a conversa. Então, a gente está voltando para fazer um pouco de coragem. Agora eu vou te chamar mole, nós de Sônia, Lê Godzha ou Tatevão. Então vamos ver o seu objetivo. Vamos ver. Vamos ver. Agradeço a todos vocês. Agradeço a todos vocês. Não tem problema. Obrigado. Ok. Agradeço a todos os nossos filhos. E aí E aí E aí E aí E aí poder me encontrar em todos os oddamentos e a plan gerar ideia mais dessa o final results O方 do como de uma leve Associe, eu acho que este momento Many vemos Nos vemos 总 que não nos enviança Então, eu vou fazer uma coisa que eu vou fazer. Porém, quando você se sabe o seu valor, ou o seu valor, você pode para o nosso povo aqui, para entender o seu valor. Você vai ver se o seu valor, ou seja, o seu valor. O seu valor, nós vamos usar o seu valor. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ainda não é a gente que vai sair de um ano Ainda hoje, a gente vai fazer um ano Aqui é o que eu quero agradecer Eu quero agradecer a todos Que eu quero agradecer a todos Agradecer a nossa vida em nosso país E a gente vai agradecer a nossa vida em nosso país E a gente vai agradecer a nossa vida e também em nosso grupo de convosco que eu quero agradecer um bom dia a gente só tem que estar muito forte e a todos nós estamos em um tempo e a gente e a gente vai dar uma vez para que a gente vai dar uma vez para que a gente se encontre a gente não vai dar uma vez e a gente vai agradecer a nós a gente vai dar um dia a gente vai dar um dia Obrigado por nós, obrigado E o que todos nós temos que fazer com o que temos que fazer com a gente que faz o trabalho com o trabalho, com o trabalho com o trabalho com o trabalho, com os três anos a gente agradece com o trabalho por que o trabalho com o trabalho com o trabalho do trabalho são tão 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 ruminando Então ele jogou fora Quando ele jogou quando ele consegue ele é só para operar o meu ele é muito bom ele a $1,200 então o seu dinheiro ele vai voltar a $15 과ем que o nosso companhia lenti o nosso ele vai voltar ao meu dinheiro ele vai voltar ao meu dinheiro então o seu dinheiro ele vai voltar ao meu dinheiro então o seu dinheiro ele vai voltar ao meu dinheiro Ele tem tudo... Temtudo... Temtudo berado de um pouco ao tempo Ele tem com que o povo brilho E tem muito pouco A gente vê que a gente faz a grande chance Agência Dom Giu Júlio Teu busco E com muito bem Até um sozinho Até que eu sei Todo mundo é muito feliz Dizem eu quero agradecer Não é esse nome Eu acho que nos anos O nosso trabalho mas por ele não tem tempo a gente, com quem nãovar ou o time de ser reais, comenta mil e-mails, como a gente não se diz a gente e temos a gente, e até mais a gente tem que ir para todos eles. e mais com quemam... e aí, a gente tem um pequeno e as uma gente com quem não consegue, com quem sabe, com quando a gente vai agradecer. A gente com a honra, com a honra, Nós vamos ter uma vida. É muito bem, muito bem. Estamos agradecendo a todos e muito. Obrigado. Nós vamos ter que continuar. Isso é o nosso amigo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Amém. Amém. 小姐,這次請教師來報告 OK 我們做幾隻,我們好花很久過去收花,跟我們的收集方便的國國 所以在好花,我們做什麼樣的花園 剛才說有發交費,民主黨議,拿什麼案 que todos fazem có que o tempo é muito grande, muito grande, é porque todos os awesomeos, as pessoas que estão em tratamento, são uma faixa de dois, hoje é um cara de medo, é que o tempo é o tempo que se alimentado, o tempo é muito importante, hoje eu acho que estou com certeza, hoje não tinha sido. hoje não tem sido. hoje não tem sido o tempo, porque em seguida e a gente a gente não tem como trabalharmos, e não tem como a gente tem como lidar com com a saúde. é muito grande, comércio, comércio Então, é o nosso companheiro Ok, vamos ver o vídeo com um pequeno amigo não pode compartilhar Ok, ok Ok, ok, ok Ok, ok, ok Ok, ok Ok, ok Ok, ok, ok Ok, ok Ok, ok Ok, ok Ok, ok A minha obrigada for a oportunidade e-mail ati-mail e-mail ao e-mail ao primeiro do seu toligo e-mail Šte-mail e-mail 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 A gente se vê que eu não estou a conviver a carnalidade Não estou a se viro dos carnalidade E não está a se gelir A gente não está de ver sejam seus carnalidade Atemigados em ter uma família A cada vez de houver a sua família A uma coisa mais simples Então, até a gente se ama Quando ela tiver um grande amor, que a gente não quer viver, tá? Porque estávamos, então, hoje em dia, hoje em dia, yüz. Então, hoje em dia, hoje em dia, hoje em dia em dia com foco, Hoje em dia, hoje em dia com mais de quando, hoje em dia com ele, Não há muito tempo. Às vezes, a nossa equipe, nós também temos uma oportunidade de agradecer. Às vezes, a gente tem um homem, porém, a gente agradecer a todos. Isso não é possível, para você ter um tempo, porém, agradecer a gente. Porém, a gente tem um homem na sexta, porém, 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 o que é que você desenvolve. Então, nós já estamos ocupados, para todos nós formar essas refl concentrations. Você tem uma semana que vem de semana, a semana que vem de semana, a semana que vem de semana, é muito feliz. A terceira, o seu nome, eu sou eu, eu obrigado a todos por um time. A noite. Ah, a semana que vem de semana, a semana que vem de semana, Um dia está no dia, se diz que é um dia, às-vós, 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 às-vós. Então, o dia não, o dia não. Então, o dia está no dia, porque aqui não pode ser um dia de dia de dia. Eu não sei. Depois disso, hoje, nós vamos para a gente publicar a todos os dias de cálidos, para ir para o dia de dia, hoje em dia é muito grande, até quando eu fui na semana, então está pronto, então, vamos procurar. Noswonghen報告 em Endemas Esse jest o que o ganadorك 27万 O ganador nosso é R$8,000 O ganador stérpm têem R$2,000 O ganador é o ganador inteir 1 dego O ganador Naным Conan Seulitão Beb收 CO zen un homem E- libert贓 E-tran D Hostess Pega la au bar Rog Всё é o casal Ele é bundé Música A gente se dá um dinheiro E a gente se dá um dinheiro E a todos A gente se dá um anos de semana A gente se dá um dinheiro A gente se dá um milagre Eu quero agradecer a você. Obrigado por assistir. Nós vamos fazer o nosso trabalho. O nosso trabalho é muito bom. Vem lá que eu te vim de mim, e tudo bem, a ti e o seu cheio. Amém. 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 青菜伊萬,我坐在那邊很適合 台灣我們主要說,去到雲天,日北的兄弟拼湯 Tome seu ser a incêndo com a minha gente, como se abrante isso De como se abrante as todo o conhecimento de Satanás na vida Ele será um malonimo. Amém Amém Lá de praça Vamos lá, a gente tem uma jornada no endereço de um amigo. No endereço de um amigo não. Nós estamos no mundo do meu amigo, Somos nós temos até o amigo, e детей tivemos garantir a cair de cair de poder as pessoas que não tenham meu trabalho website para as pessoas que tenham eu se as pessoas que tenham concertado pelo menos daqui a pouco a gente vai dar um aqui com o que a gente vai dar um aqui está o momento a gente vai dar um aqui está o momento aqui está o momento o momento agora vamos dar um Ok, eu vou deixar Ok, eu vou deixar 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 Eu vou deixar